Oi, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre como tem sido colocar uma das minhas metas de ano novo em prática. Eu nunca tinha feito uma meta de ano novo até o ano passado. Na passagem de 2019 para 2020, eu decidi ter uma grande meta para o ano de 2020. E eu tinha decidido isso porque eu já percebi assim que quando eu foco em várias coisas diferentes, na verdade eu não foco em nada, nada tem o progresso que eu esperava, aí eu ficava frustrada e desistia de tudo. Então eu falei, cara, ano que vem eu quero ter uma meta só, mas vai ser tipo uma metona. E assim foi, a minha meta para o ano passado era cuidar mais do meu corpo, fazer exercício, eu queria dormir bem, eu queria comer bem. Por sorte é uma meta que não foi tão afetada pelos acontecimentos que a gente não esperava em 2020. Por mais que no início da pandemia eu tenha ficado super desestabilizada, como eu imagino que todos nós, né, por conta do medo e das mudanças, depois de um certo tempo eu consegui alcançar a minha meta. Ou seja, durante o ano passado eu realmente cuidei do meu corpo, eu prezei pela minha saúde em primeiro lugar. Isso é uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu senti muito os benefícios disso. É óbvio, né, gente? A gente escuta, a gente vê os médicos falando disso sempre, né, as pessoas que trabalham com saúde, mas eu não sei por que a gente não leva isso a sério, né, assim. Os livros também, todos os livros de bem-estar. É, assim, é quase assim, todo mundo sabe o que deve ser feito, mas acaba que a gente nunca faz. E aí ano passado eu decidi fazer e fiz. Eu terminei o ano, é, dormindo oito horas por dia, é, fazendo exercícios seis vezes por semana, comendo direito, com orientação nutricional, senti meu corpo muito mais forte, senti muita diferença no meu bem-estar e, principalmente, fiquei muito feliz de ter conseguido alcançar a minha meta. Uh! Né, mesmo num ano tão maluco, eu consegui conquistar alguma coisa e eu acho que isso, é, me ajudou bastante, sabe, a encarar 2020, é, não só, né, com tudo de ruim que aconteceu, mas eu tive uma coisa boa que foi alcançar essa meta. Dito isso, pra esse ano eu tenho várias metas, né, fiquei o quê? Fiquei ambiciosa, né, alcancei a meta do ano passado, chega pra 2021, a outra quer o quê? Revolução. É, mas mais ou menos. É que, na verdade, essa meta, né, de cuidar do corpo é uma grande meta que, na verdade, envolve várias pequenas ações, né? Mas agora eu tenho pequenas metinhas, entendeu? Em várias áreas diferentes, é, da minha vida e hoje eu vou falar sobre uma delas com vocês, que é não usar o celular à noite. Você não vai usar o celular à noite, amor, hora nenhuma? Não, eu coloquei um horário limite, é, eu posso usar o meu telefone até as oito e meia da noite. Depois disso, é, eu coloquei um alarme pra eu não usar mais. Por que que eu coloquei isso como meta? Eu tenho sempre, sempre tive dificuldade pra dormir, desde sempre, vocês sabem disso, já falei disso em todos os lugares possíveis, milhões de vezes. E ano passado, mesmo eu conseguindo dormir oito horas por noite, muitas vezes a qualidade do meu sono não era tão boa. Isso envolve um milhão de coisas, tá, gente? Inclusive, depois eu tive diagnósticos e tal, mas uma das coisas que a gente sabe que prejudica o sono é justamente o uso de telas à noite. E no meu caso, o que que eu fazia? Toda vez que eu deitava na cama, eu ficava no celular em mil coisas diferentes. Eu pulava de aplicativo pra aplicativo, de timeline pra timeline. Aí, às vezes, quando tudo se esgotava, eu abri um joguinho. Aí não, né, querida? Ridículo. Já vi tudo no Facebook, já vi tudo no Twitter, já vi tudo no Instagram. Ah, deixa eu abrir esse joguinho aqui, que eu acho que hoje eu não abri ele ainda não. Então, era uma relação de vício, de não conseguir parar com aquilo, de não ter limite naquilo. E isso tinha uma consequência pra mim muito clara, que era dormir pior. E eu já tenho dificuldades pra dormir naturalmente, então, ainda ter um agravante, sabe? Seria, sei lá, igual eu bebo café 10 da noite, que é uma coisa que eu já aprendi que eu não posso fazer já na parte da tarde, porque prejudica o meu sono. Então, esse é um dos motivos pra eu tentar fazer uma higiene de sono, né, ou seja, mudar um hábito que provoca uma qualidade de sono pior. Uma outra razão pela qual eu decidi ter essa meta é porque, como eu trabalho com a internet, né, eu tô aqui produzindo meu conteúdo, posto aqui no YouTube pra vocês, posto no Instagram, tenho podcast, o que mais que eu tenho? Tenho tudo. Tenho Pinterest, tenho... Enfim, estamos aí em todas as redes. Às vezes aparecia um comentário que mexia comigo. Por mais que, sei lá, 90% dos comentários sejam muito bacanas e de pessoas legais, 99% dos comentários, às vezes vem aquele 1%. E se aquele 1% te acha num dia ruim, quando você tá prestes a dormir, acabou. Uma coisa mudava o meu humor, entendeu? Ele estragava a minha noite mesmo, né, mexia comigo. Então, eu também acho que é importante ter esse distanciamento da história do meu trabalho e do meu momento em casa, principalmente depois de um ano em que a gente tá trabalhando em casa direto, né. Antes, eu ia muito mais pro meu escritório, eu viajava muito a trabalho. Agora, a gente basicamente trabalha só dentro de casa. Não existe tanto esse limite. E eu acho que isso é uma coisa que nem só... Não só quem trabalha com a internet deve tá sentindo ultimamente, né. Eu acho que todo mundo tá exausto de fazer lives, de fazer Zoom, de reunião de Zoom. E de não ter esse limite, né, porque a pessoa sabe, bom, ela tá trabalhando de casa, ela tá em casa. Deixa eu mandar só essa mensagenzinha de trabalho. E aí, acaba que esse momento, que era pra ser um momento de se desligando, relaxando, né, à noite, vira tudo trabalho. Então, esse também foi um outro motivo, sabe? De eu tentar ter um momento na minha casa pra eu descansar. Até porque, no final do ano passado, eu descobri que eu sou uma pessoa que não sabe descansar. E essa é uma das coisas que eu preciso aprender esse ano. E eu acho que essa mudança, essa meta pra 2021, vai me ajudar a ser uma pessoa que consegue descansar todos os dias. E não só uma vez por ano, quando eu me obrigo a tirar férias, que é como tinha sido até então. Posso dar um testemunho pessoal? Leonardo tá com a mãozinha pro alto. Esse é o testemunho, Leonardo. Ontem à noite eu dormi, às dez e pouquinho da noite. Coisa muito rara de acontecer. Eu nunca faz isso. E aí, você não deixou eu usar o celular do seu lado na cama. Não deixei. Peguei um livro, comecei a ler um livro. Olha só que coisa legal. Dormi cedo, acordei descansado, li um livro e não perdi meu tempo no celular. Duas coisas sobre essa fala sua, Leonardo. Coisa número um. Me deu muita ansiedade ver o Léo com o telefone na cama, assim. Porque você acha que não afeta a pessoa que tá do seu lado, mas assim, vai mudando a luz, sabe? Então pensa, o quarto meio escuro, ele ia mudando, sei lá. A imagem é mais azul, mais amarela, mais vermelha. Vai mudando a luz. Então aquilo incomoda. E outra, né? Cara, eu tô fazendo um esforço. É uma coisa nova da minha vida de parar. Ah, não vem, né? Me atazanar com essa droga de telefone. Você quer ver, vai lá pra fora, pô. Aqui não. Eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Que não faça isso. E aí ele entendeu e começou a ler um livro. E essa é a coisa número dois. Me perguntaram, Lu, mas o que você faz, então, quando você deita na cama? O que você substituiu? Eu tenho o hábito de fazer alguma coisa quando eu deito. Eu não consigo, tipo assim, deitar, apagar a luz e... Não. O meu hábito era ficar no celular. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu voltei a ler. Não é à toa que eu tenho falado tanto de livro, principalmente no meu Instagram. Tô pra criar um clube do livro, inclusive. Se você tiver ideias de como deve ser um clube do livro, me conta lá no meu Instagram. Tem uma foto que eu pedi sugestões pra vocês. Eu agora tô lendo mais. E isso é muito legal, gente. Porque parece que eu me reconectei com uma coisa que sempre foi minha. Eu sempre gostei de ler. Eu era uma criança que passava a recreio na biblioteca. Sempre fui de ler muito. Mas a rotina, nos últimos tempos, não me permitia. Ou eu não me permitia fazer isso. Que eu acho que é isso que acontecia, na verdade, né, gente? Porque quem cria a rotina é a gente. Porque se tem tempo de ficar duas horas vendo o feed... Tem tempos de ler o livro, né, Luísa? E, diferentemente, me perguntaram... Isso é uma coisa também que já me perguntaram. Lu, mas a meta é você ficar sem telas à noite? E não. A minha meta é ficar sem o celular. Por quê? O meu vício, o que me atrapalha, é a internet. Eu não tenho problema... Bom, dependendo da série... De desligar a TV quando dá um horário X. Ou de sentir... Eu tô lendo o meu Kindle, né? Que é também um tipo de tela. Por mais que eles falem que a luz é diferente e tal. De falar, nossa, eu tô com sono. Vou ler só até o final dessa página. Eu consigo colocar esse limite na maioria das vezes. E com o celular, não. Aliás, né, gente? Todo mundo que teve ano passado aquele estouro, daquele filme de redes sociais... Como chama o filme? Aquele documentário da Netflix. Ah, é... O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Eu não assisti, mas eu vi várias análises sobre o documentário que basicamente diziam que elas realmente são feitas pra você se viciar. É óbvio, né? Quanto mais tempo você passa ali dentro da rede social, mais dinheiro você vai gerar pra aquela rede social. É... No YouTube, a métrica mais importante pro criador de conteúdo... No YouTube é ótimo. Aqui no YouTube... É quanto tempo a gente mantém você aqui dentro da rede. Então, assim, se você acabar esse vídeo aqui e assistir um outro vídeo meu, bom pra mim. O YouTube vira e fala, essa menina é boa lá. Ela agarrou esse usuário aqui. Entendeu? E a mesma coisa no Instagram e em qualquer rede social. Então, assim... Teve uma vez que eu li um artigo que eu fiquei muito impressionada. Eu contei isso pro Léo. A sensação que a gente tem quando a gente tá rolando o feed do Instagram é a mesma sensação que a gente sente quando a gente tá num cassino jogando um jogo de... Azar. De azar. Uma roleta ou aquele... Caça-nique é esse? Caça-nique. Que você nunca sabe o que vai sair. Pode aparecer uma coisa incrível pra você. Então, é por isso, assim, que pra mim não tem problema a TV. Não tem problema o Kindle. Tanto que eu tô assistindo uma série que a gente descobriu agora. Tem seis temporadas. A gente ainda tá na segunda. A gente assiste um episódio, dois. Nos primeiros dias a gente viu mais? Viu, mas a gente tava voltando de férias, né amor? Era fim de semana e tal. Não é uma coisa que geralmente é um limite. Eu consigo respeitar o horário. Não me prende. Agora, a rede social é muito difícil. Então, é bem legal essa história de trocar um hábito pelo outro, como eu tô fazendo com os livros. E também de entender, né? Qual que é o problema exatamente. Eu entendi que o meu problema não é exatamente a tela. Apesar de eu achar importante eu ir reduzindo. Uma coisa que eu faço aqui em casa na hora de dormir, eu tô fugindo totalmente o tempo. É ir reduzindo as luzes. Eu vou apagando as luzes e deixando só as luzes auxiliares. Sabe? Tipo, abajur. Lá na sala eu desligo a luz que tá em cima da gente e deixo uma luz lateral. Porque com isso o seu corpo vai se acostumando com o escuro e vai começando a produção de melatonina, o que ajuda a dormir. E com isso eu durmo mais cedo também, né? E com isso eu durmo mais cedo. Eu tô dormindo bem mais cedo. E isso é porque no final do ano passado eu li um livro que chama Mude seus horários, mude a sua vida. Em que um médico que pratica a medicina Ayurveda, ele, enfim, eu falei sobre isso lá no Instagram, se vocês quiserem ver minha resenha sobre esse livro. Mas basicamente ele fala que o nosso corpo, ele precisa seguir o ciclo circadiano, acho que é isso que chama. Que é o ciclo da natureza. Ou seja, a gente tem que estar acordado quando tá de dia e a gente tem que dormir quando tá de noite. E aí ele fala sobre alimentação, sobre exercício e sobre o sono. De acordo com ele, o ideal é você dormir o mais cedo possível e você acordar o mais cedo possível. E isso tem acontecido naturalmente comigo. Esse ano a minha meta já era acordar mais cedo, então desde que a gente voltou de férias, eu coloquei o meu despertador pra meia hora antes do que eu tava habituada a acordar no passado, mas eu tenho acordado antes do despertador. Eu acordo 40 minutos antes, meia hora antes e eu acordo descansada porque eu tô indo dormir mais cedo. Eu achava que o horário que eu ia dormir não importava desde que eu dormisse 8 horas, mas ele importa. Você tem ali um momento de ouro da produção, tanto da melatonina quanto do... Esse médico, ele fala que é tipo uma limpeza que o seu organismo faz. E que não adianta você ir dormir mais tarde e acordar mais tarde, porque o seu corpo vai estar desconectado do ciclo circadiano. Você falou que era o sono reparador. O sono reparador. É porque... Que é de X até X horas. É. O ápice do sono reparador é 2 da manhã. Então, mas você tem que estar tipo num sono profundo. Gente, eu posso falar uma grande besteira, tá? Isso é tudo que eu lembro. Leia um livro, enfim. Mas você precisa estar dormindo já há um tempo pra você conseguir estar num sono profundo às 2 da manhã. Então o ideal é que você não deite tipo meia noite. Porque se você deitar meia noite, o seu ciclo de sono não vai estar no momento ideal às 2 da manhã. Quanto mais próximo das 10 da noite você conseguir dormir, é melhor. De acordo com esse autor. E ele fez uma... Não sei nem se foi ele que fez essa comparação. Eu faço... Gente, o vídeo virou um vídeo sobre sono. É... É louco. Tem uma comparação muito boa que eu não sei se foi nesse livro que eu vi que ele fala... Ele compara o seu corpo à noite com o salão de festa. Pensa um salão que todo dia tem festa de dia. E aí tem horário pra entregar o salão que é 10 da noite. Aí todo dia 10 da noite entra a equipe de limpeza pra limpar o salão pra no outro dia de manhã já entrar a galera da montagem da festa seguinte. Então não pode atrasar porque senão não limpa o salão direito. Aí um dia a galera atrasa a festa entrega meia noite. Aí vem a equipe de limpeza e assim rala, rala, rala mas faltou assim, sabe? Aquele acabamento. Beleza. Aí no dia seguinte entrega 11. Aí já tinha ficado, né? Uma coisinha, mas beleza. Aí tem um dia que a festa arrasou pagaram a mais foi até 2 da manhã. Com o tempo o salão não vai mais ser tão limpo, né? Vai ficar um cantinho aqui um cantinho ali depois de um tempo não vai adiantar esfregar. E ele fala que isso é o sono que você tem que não é reparador. Ou seja com o passar do tempo dos anos você acaba deixando o seu corpo doente porque você não dá tempo de você fazer essa sua limpeza durante a noite. Enfim, gente o livro é muito legal recomendo pra vocês tem lá no meu Instagram mas voltando a falar de celular agora deixando todo esse intervalo de sono do lado queria contar como tem sido porque já tem uns dias que eu tô fazendo isso quais foram os meus desafios se você quiser fazer isso também o que você deve se preparar. Bom a coisa que eu notei que é a mais que mais faz eu falhar nessa minha mudança de hábito é a deixa quando eu li outro livro o poder do hábito ele fala que todo hábito você tem uma deixa e uma recompensa então por exemplo eu tinha muita mania de tô assistindo um seriado na TV aí ele fala de alguém tipo assim the crowd aí a gente vira e fala ai será que isso aconteceu mesmo? ai não sei aí eu pegava o telefone e ia pesquisar aconteceu nossa e a roupa era igual olha que legal se eu estou assistindo um seriado aparece alguma coisa que eu fico curiosa e o meu telefone está do meu lado lá no sofá na hora eu pego o celular na mão às vezes eu consigo pensar e falar nossa não eu me comprometi a não fazer isso e solto mas em outras quando eu vou ver eu já tô lá fazendo o que eu queria fazer então eu preciso não ter o celular comigo nesse meu momento de deixa essa é a deixa essa é a deixa é tipo o Big Brother e Twitter também pode ser tipo assim estou vendo o Big Brother quero comentar no Twitter eu vou pegar o celular e comentar ou seja não acho que eu vou comentar o Big Brother esse ano não acho nem que eu vou ver Big Brother esse ano porque passa tarde eu tô dormindo cedo eu tenho tentado deixar o telefone aqui no meu quarto ele é meu despertador então ele fica aqui na minha mesa de cabeceira eu tenho tentado deixar ele aqui porque se eu tô assistindo o seriado e ele tá lá eu acabo olhando e uma outra coisa que eu fiz que é muito importante é que óbvio eu não deixo as notificações habilitadas nesse horário o meu telefone é um iPhone e ele tem um modo aqui que é o modo noturno que você consegue programar pra ele automaticamente colocar esse modo todos os dias e foi isso que eu fiz ou seja todos os dias oito e meia da noite ele me dá um aviso e fala estamos entrando no modo noturno toca uma musiquinha de lindão e ele entra naquela luazinha ou seja ele não me mostra nenhuma notificação e nenhuma ligação a não ser que seja uma ligação de emergência até o dia seguinte e também já me perguntaram no Instagram Lu mas e o relógio você também tira? não eu não tiro o relógio de vez em quando eu olho as horas nele eu uso um Apple Watch só pra olhar porque quando o celular ele entra nesse modo noturno o relógio automaticamente eu tô fazendo assim eu tô sem o relógio mas vocês entenderam né o relógio automaticamente entra também então ele também não me mostra as notificações ou seja ele não me faz querer ver o celular também bom pessoal esse é o meu grande desafio do ano eu tenho outras metas pra 2021 e que aos poucos eu vou dividindo com vocês à medida em que eu for implementando táticas pra alcançar essas metas eu decidi que eu não quero implementar todas de uma vez porque eu acho que ia acontecer aquilo né que eu ia ficar não ia ter tanto progresso em cada uma delas ia ficar frustrada então aos pouquinhos eu vou implementando cada uma delas e vou dividindo com vocês quero muito saber quais são as suas metas de ano novo o que que você já fez gente a gente já passou né várias semanas de 2021 você já fez alguma coisa de verdade pra chegar mais perto da sua meta o que que você pretende fazer o que que você gostaria de fazer pra chegar mais perto da vida que você quer ter me conta aqui embaixo um beijo e até a próxima